Fala pessoal, tamo junto aqui pra mais um vídeo na TV Alve Verde, vamos falar sobre a nova contratação do Palmeiras aí, Bruno Rodrigues, né? Eu gravei um vídeo lá no... deixa eu contar pra vocês qual foi a cronologia dos fatos. Eu tava aqui sentado gravando sobre o Scarpa, lá pro Avante Palestra, falando se o Scarpa seria o meia ideal pro Palmeiras ou não. Quando eu entrei no Instagram do Palmeiras e vi por acaso o teaser da mão, né? Ah, o cara ataca de novo lá, a mão com a lanterna. A mochila com as iniciais do jogador e aí eu falei, porra, vem contratação aí. Fiquei esperando, fiquei na expectativa e quando eu vi era o Bruno Rodrigues, puta, foi um banho de água fria, cara, de verdade. Foi um banho de água fria porque eu achava que o Bruno Rodrigues iria de fato pro Bahia e eu tava esperando de fato, cara. Não vou mentir, tava esperando uma contratação de mais nome, sim, tá? Tava esperando porque eu acho que tanto pro nosso meio campo quanto pro nosso ataque precisaríamos de jogadores que chegassem e não despertassem tantas dúvidas na torcida. Então eu me decepcionei porque eu esperei mais, tá? Talvez tenha sido um erro meu. Então aquele vídeo foi logo depois do choque e ficou engraçado até que eu comentei também lá na página do Instagram do Palmeiras. Eu falei, ah, se for o Bruno Rodrigues eu vou pichar o muro. Mano, aquele comentário viralizou pra cacete. Mas enfim, vamos lá, vamos pro que interessa que é discutir a contratação aí do Bruno Rodrigues. Cara, não acho que seja um jogador ruim, tá? Não acho que o Palmeiras contratou um cabeça de bagre. Mas assim, é uma aposta, né? Mais uma contratação com caráter de aposta que a gente torce pra dar certo, mas não sabe muito bem o que esperar. O Bruno Rodrigues foi destaque no Cruzeiro, no pior ataque do campeonato. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Foi o pior ataque do campeonato, ele fez parte, mas ele conseguiu se destacar num time que criava muito pouco. Então dá pra olhar por esses dois lados. É um jogador que joga tanto centralizado quanto na ponta. É aquela coisa, não é um nome ruim, mas eu acho que é abaixo do que a torcida esperava. Eu tava esperando dois nomes de peso pro meio campo e pro ataque. Não tô falando que precisava ir na Europa buscar medalhão e buscar o Cavani. Não tô falando disso, não tô falando de medalhão. Não tô falando de nomes que pudessem trazer um pouco mais de segurança pro torcedor. Porque eu não sei vocês, mas eu tô traumatizado com as contratações recentes do Palmeiras. Porque tudo deu errado, cara. Bruno Tabata deu errado. A Tuesta deu errado. Merentiel. Navarro. Porra, cara, se você for pegar o histórico aí, os caras nem estão mais aqui. Chegaram, bateram, não jogaram nada e vazaram. Então a grande maioria de apostas que o Palmeiras tem feito, deu errado. As duas últimas contratações do ano passado foram boas. Richard Hills e Arthur. Ano passado não, esse ano. Richard Hills e Arthur foram boas contratações. Mas o resto foi ruim. E de novo, reforçando, eu não acho o Bruno Rodrigues um jogador ruim. Mas fica abaixo do que o torcedor espera. Eu pelo menos espero. Eu pelo menos esperava. E vendo o que a galera tava comentando por aí e nomes que o pessoal levantava, eu acho que gera, sim, um pouco de frustração. Porque você tá indo buscar lá um jogador do Cruzeiro. Quando especularam o Cauli e Caio Alexandre já falaram que era bagre, foram destaques do campeonato, né? Então acredito que não é um nome que vai satisfazer muito o torcedor. É claro, tem aquele papo, vamos ver como é que ele vai jogar e tal. Mas se é pra eu ter um canal e comentar, vamos ver o que ele vai fazer antes de eu vir aqui dar a minha opinião, eu não presto pra porra nenhuma. Então prefiro vir aqui, fazer meu comentário sincero. Ainda que eu queime a língua lá no futuro, ou que eu esteja certo, e dane-se, na verdade, me torcer pelo bem do Palmeiras, é o que eu penso, cara. Eu não acho que é um nome ruim, mas eu acho que é um jogador que vai precisar chegando aqui, vai precisar chegar aqui e se provar. E eu acho que as nossas contratações não precisavam ser assim. De novo, eu não tô falando que tinha que ser medalhão da Europa, jogador velho, que... Não é isso, não é isso. Eu tô falando que deveria, na minha visão, deveria ser um jogador que viesse e nos trouxesse aí um pouco mais de segurança. Não dá pra imaginar também como o Abel enxerga o Bruno Rodrigues e como um segundo atacante, se um cara mais centralizado ou se um ponta de fato. Isso vai depender, talvez dê um leque maior pro Abel montar esse ataque. Mas, enfim, não gostaria que parasse por aí as nossas contratações do meio pra frente de novo. Eu acho que a gente precisa de um meia pra jogar junto com o Veiga ou pra ser reserva do Veiga. E também precisa de um camisa nova. Eu não sei se o Bruno Rodrigues é esse cara, não. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você ficou feliz. Foi abaixo do que você esperava. Pra você é um bagre, pra você é um bom nome. Comenta aí, todo comentário é válido. Toda opinião é válida, merece ser respeitada. Um abraço. Valeu.